Olá, bem-vindos, bem-vindos! Estou bom com vocês! Galera, como vocês podem ver, meu irmãozinho nasceu. E agora, nesse momento, ele acabou de chegar aqui em casa. Ainda não vi ele, porque eu estava aqui em cima. Meu tio foi lá buscar ele. E agora, eles acabaram de chegar. Estão me chamando lá. E é isso, vamos lá. Presentar a casa pra ele e ver como vai ser o primeiro dia dele. A gente vai fazer um frasquinho aqui bem gostoso. É isso. Deixa o gostei e se inscreve. Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E comenta lá na minha última foto Como vocês acham que ele vai se adaptar nessa casa? Vamos ver se ele vai continuar bonzinho, se ele vai começar a chorar. A Rebeca tá aqui, ó, ansiosa pra ver o Liam. Eita, né? Eba! O que você disse? Fez cacó. Escuta! Eita! Eita, bonitão! Eu vou trocar. Tá com o soluço. A tia quer trocar ele. Cara do pai. E aí, tia, como que foi andar de carro? Doeu? Não, ele gostou. Tô falando, doeu sua barriga? Doeu um pouquinho. Gente, na hora que ele tá no nosso colo, ele nos olha com uma cara de apaixonado. Muito fofo. É a pessoa mais ansiosa dessa casa. Tá querendo, o bebê é a mamãe te dar, tá bom? Pode ficar um pouquinho. Ele tá com alergia, olha lá. Ele tá com alergia, teve que vir com uma roupinha básica. Doeu nem da consciência da maternidade. E olha a Rebeca. Quem chegou na Rebeca? Tá escutando? Quem que chegou aí? Posso trocar? Você vai trocar ele? Ele tá quase dormindo. Eu já troquei a água. Olha o seu pai com medo, Bianca. Tem um umbiguinho, hein? Tem um umbiguinho. Tem que limpar. Tem que limpar com cotonete e álcool, né? Enquanto isso, a Bonnie. Querendo ver o bebê da Bonnie. Cadê esse cara, mamãe? O bebê sabe, gente. Ai, ninguém vai trocar foda, gostoso. Não quero, não quero. Eita, cocô! É assim mesmo. Achei que era amarelo. Ele é nenêzica, é assim, pizinha ainda. É normal sopar assim. Tá irritado, gente. A Bibi já até largou, né, Bibi? Já até largou, né? Gente, quando ele começa a chorar assim, sem parar, a gente fica tudo bem. Ninguém respira nessa casa, ninguém dorme mais aqui. Nem tudo são flores. A primeira troca da Bibi já foi causando. Ah, nem... Não é troca direito, né? A gente vai abrindo os poucos. Eu tive que assumir aqui, né, Fih? Papais cansados. Tô cuidando do neném agora, porque os papais foram dormir um pouquinho, né? Tô precisando, tadinho, você tá descansado. Agora, o Bibi está lá embaixo. Aí, ele está malando ali. O que você tá fazendo, Luiz? Eu tô fazendo churrasco, né? Pão linguiça aqui primeiro, que demora mais. Ai, delícia. Melhor churrasco da vida e primeiro churrasco da vida do Linho. Gente, é o seguinte. Ele tá aqui no meu colo agora. E a Tata, tá arrumando o quarto dele. E, daqui a pouco, eu vou pro shopping, porque é o último dia do meu tio aqui. Aí, o Linho vai ficar aqui em casa. Entenderam? Gente, a cara dele, a cara do ser. Olha isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá pro shopping. Enquanto isso, o Linho vai ficar aqui com o papai e com a mamãe. E depois eu gravo mais pra vocês, beleza? Chegamos em casa. Faz um tempo já, né? Faz, faz um tempinho. E ele tá aqui tirando o cochilinho. O cochilinho, como sempre. Gente, ele tira tanto o solo de beleza, que eu acho que agora ele vai beber mais o Linho. É um louco. Ele é o verdadeiro bebê reborn. Olha isso. Ele só adorna. Enfim. Faltou, faltou por aquela coroa na cabeça, né? O editor põe, não põe? Põe. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui mesmo tempinho com o Linha, conversando. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai tentar deixar um leitinho reserva, né, tia? Que a gente teve um dia bem produtivo. É, o Liano queria pegar o mamar. Mas depois de um tempo, ele começa a pegar o jeito e tal, abrir morro da boca. Ele vai... Malador. Malador. Isso é uma profissão? É uma profissão. Chegou o nosso rango. Chegou, ó. Vou lá buscar. Ó. Apresenta aqui. O novo membro da família Martins. Muito linda. Tá sem nome ainda, né? Vai escolher o nome, né? É isso aí. É isso, então, gente. A gente vai ficar aqui um pouco com ele. E daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês, tá bom? Gente do céu. Um morcego, gente. Aquilo ali, gente, é um morcego. Ai, deixa eu contar o que que aconteceu. Nós estávamos aqui, né? Conversando. Ai, de repente, nós começamos a ouvir um negócio. Um morcego se debatendo. Ai, a tia... Bi! Bi! Pega o neném! Ela com o neném na mão. Pega o neném, Bi! Pega o neném! Gente... E agora? O que que eles fazem com aquele morcego? Gente, será que é um morcego mesmo? É um sapo! Quê? Eu acho que é um sapo. Jura? Peraí, gente. Ai, Creda. Isso é muito feio. Ai, gente, Creda. Peraí, eu vou ligar pro meu pai. A gente esqueceu do Lino. Você não tá nem ligando. Gente, quem... O que aconteceu, tia? Ele tava rindo. Dando muita gargalhada. Eu ouvi um. Eu vou rir, neném. Será que ele vai rir da risada de novo? Pai, olha o bicho lá, pai. Pai, eu não sei. A gente acha que é um sapo. Ou um morcego. Eu também não sei que bicho é não, mas a gente vai tirar devagarinho, né? Porque... A gente tava com medo da Peppa comer o bicho. Gente, o pai vai... Vai expulsar o bicho. Olha o tamanho da nossa flor. Porque... A gente vai ter medo, gente. Pode ser. Reza. Let's go. Ai, pai. Sai da frente. Vocês vão sair correndo? Eu não posso correndo. Gente, o bicho... Ai, pai. Ai, pai. Ai, pai. O bicho vai colar bem na cabeça dele. Ele tá bizarro. Expulsa ele. Às vezes ele tá casinha com casa. Tadinho. Ai, pai. Que que é? Eu não sei. Tadinho. O que que é, pai? Ai, pai. Meu Deus. O pai. É o bicho rastrejante. É rastrejante. O pai, então... Vem que você tá comendo. Vem que a luz pra me gravar. É um morcego, gente. É um morcego. É um morcego. É um morcego, gente. É um morcego. É um morcego. É um morcego. Na hora dele andar... Ó, a Bianca vai mexer. Calma. Vamos mexer. Só encosta, só. Tadinho. Deixa ele ir embora. Pai, eu tô com medo. Ó, encosta. Aqui, ó. É um morcego, certeza. Deixa eu tentar dar um zoom grande. Peraí, não mexe, não. É um morcego. Certeza absoluta. A cara dele. É um morcego. Certeza. Não sei o que é. Mas é isso. Não está mais em casa. A Bianca acha que é um morcego. Eu tenho certeza que é um morcego. A gente assistiu umas cras, gente. Tadinho, gente. Ele tá com medo. Vou deixar ele aqui, que eu não sei o que que é, né? Aí ele volta pro habitat dele. Gente. Eu avisei. Que que era, pai? A gente procurou aqui, ó. E realmente é um morceguinho, ó. Tá vendo? Ele é um morcego que rasteja, ó. É um morcego que não quer voar e ele fica no chão, entendeu? É, diz aqui que entra nas casas pra procurar alimento. Uhum. Mas eles comem mosquito e tal, então... Só que a gente coloca um pouquinho de medo, né? É, lógico. Só que a gente tirou devagarzinho ele, tá? E ele tá lá no muro. Acho que vai voltar pro habitat dele ali. Porque tem bastante plantação aqui, né? Perto, né? Bastante terreno baldio. Acho que eles vão voltar pra lá. É isso, então. O leão tá aqui. Daqui a pouquinho ele vai mamar, né, tia? Uhum. E vai animar de novo. E vai animar de novo. Que é... Que é basicamente só isso que eu não... Ô, mochê! Ai! Nossa Senhora! Estrolei. Tá dormindo quase. Tá meio cheio já, né, mamãe? Ô! Aė! H Juanita! Abo eu mamar. Bebê fez o bebê até dormir. Ah, tá. Gente, do céu. Agora falta agora. Ele mamou muito, né, tio? Que que falta agora. Fazer rota. Ihhh. Isso. Aí é parte difícil, hein? Ai... Ele demorou pouquinho. Às vezes não faz nenhum pra bagulho. Tá brincando de boneca, né, Bi? Parece. Bebê reborn de comida, de verdade. Boneco, na verdade, né? Ah, rotou. Rotou? Rotou. Você viu? Ah, entendi. É bem... Bem de boa. Agora a Bianquinha vai estrear o bercinho dele, né, Bi? Já, bem. É que eu seguro ele pra você mostrar o bercinho. Ele tem umas coisas legais pra você mostrar do bercinho dele. Daí vai ficar lindo, vai ver. Ups. Vou pôr esse aqui, ó. Ou não? Não, não. Esse não. Ah, já tá com um negócio. Depois a gente vai pôr a mantinha. Você é que vai ligar o bercinho, Bi? Aqui o controle, ó. Gente, olha. Ligou! Agora você coloca ele pra balançar. Coloca assim o que você quer. Como que coloca a medida? Você pode aumentar ali mesmo. Olha isso. Acho que tá muito rápido, tá não? Acho que eu vou devagarzinho já tá bom. Devagarzinho, né? Você corta várias vezes. Aí. Então agora você coloca ele pra andar lá. Sabe o que você podia pôr? Uma musiquinha. Só mais a Bia morrer a caramba deitar no bercinho pra minha mãe. Um pouquinho de ladinho. Pega uma toalhinha, Ti. Um rolo muito bom. Um fio. Dá um sorrisinho pra nós. Ele deu sorriso pra câmera hoje. Coloca a mãozinha. Eu, Bi. Aí, dá um sorrisinho. Ai, você tampou. Tá feliz. Acho que é bom pôr ele um pouquinho de lado, Bi. Cabecinha de lado. Mas ele tá de lado. Só a cabeceira. Acho que tá ótimo. Cabeceira um pouquinho de lado. Tá ótimo. Fez naná. Não. Passão cumprida. Hoje foi o vídeo que você chegou em casa, mas que fez ele dormir também. Você deu uma massa. Você trocou a fralda. Tinha cocô? É. Tinha. Tinha cocô, xixi. Ordenhou, tirou o leite. Nossa, Bi. Você estudou, né? Nossa, foi um dia bem produtivo. Foi muito produtivo e cansativo, né? É, agora eu vou capotar igualzinho. Não igual esse, impossível, né? Tá cansada? Tipo, pelo amor de Deus. Ah, mais ou menos assim. Tô sem vontade de dormir. Quero ficar sozinha. Segundo. Ó, tudo aqui faz sentido. Presta atenção. Se vocês querem mais vídeo do meu mano, pra eu saber que vocês estão curtindo e tal, vocês têm que se inscrever e deixar o gostei. Mas agora, se vocês se inscreveram e deixaram o gostei, como que esse vídeo vai chegar pra vocês se vocês não assinarem? Nada. Se vocês não assinarem. Por quanto tempo. Assinarem. Assinarem. Se vocês gostam desse conteúdo, vocês têm que deixar o gostei e se inscrever no canal pra eu saber que vocês estão gostando. E ativarem o sininho. Só que, se eu fizer mais vídeos, como que eles vão chegar pra vocês se vocês não ativarem o sininho? Assinam o Tivinho. Ativem o sininho de notificação. Pra Bianquinha mostrar tudo do irmãozinho dela, né, Vi? É isso aí, gente. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Ó, será que o morceio tá indo pra dormir? Puf. Somada, morceio. Óio. Im谢. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.